Em 2013 se realizará o 13º Congresso do Partido Comunista do Brasil, o PCdoB. Para falarmos mais sobre este tema, é que nós conversamos agora com o Secretário Nacional de Comunicação, José Reinaldo Carvalho. José Reinaldo, quais são os desafios da comunicação partidária para 2013? Eu diria que o principal desafio da comunicação partidária, e que é um desafio permanente, é travar a batalha de ideias. Há uma grande luta de ideias na sociedade brasileira e em todo o mundo em torno de alguns temas fundamentais. Por exemplo, no Brasil precisamos argumentar mais em favor da luta pelas reformas estruturais democráticas, que constituem o passo necessário para levar o nosso país ao rumo do desenvolvimento com soberania nacional, valorização do trabalho e progresso social. Há também uma luta de ideias em torno das questões internacionais. Por exemplo, o imperialismo estadunidense e os seus aliados promovem agressões terríveis contra os povos e a soberania nacional de vários países. Então é necessário ajudar os trabalhadores e os povos do mundo com argumentos fundamentados em favor da luta anti-imperialista e da solidariedade com os povos agredidos. Eu diria também que há uma grande batalha de ideias em torno da própria luta pelo socialismo. Há quem diga que essa luta terminou e de que essa luta não tem nenhuma razão de ser na atualidade. E o Partido Comunista do Brasil continua insistindo em que o socialismo é o grande anseio dos trabalhadores de todo o mundo e é um projeto de sociedade realizável. Então o nosso dever como comunicadores do partido é fundamentar a viabilidade dessa luta. Eu diria ainda que no ano do Congresso do Partido é necessário nós darmos mais argumentação à nossa militância, aos nossos quadros e aos nossos dirigentes sobre a importância de consolidar o Partido Comunista do Brasil como um partido de identidade comunista e voltado para a luta pelo socialismo em nosso país e no mundo. E qual é o grande desafio da comunicação de esquerda nesse momento? Bem, eu diria que uma grande parte desses elementos que eu coloquei na minha resposta anterior cabem também na luta das demais forças progressistas e de esquerda em nosso país. Mas do ponto de vista mais imediato, eu acho que nós deveríamos somar forças com todos os movimentos de esquerda, todos os partidos progressistas e os movimentos populares, no sentido de formar uma grande frente em favor da reforma dos meios de comunicação, de uma regulamentação dos meios de comunicação, da atividade dos meios de comunicação em nosso país, o que se convencionou chamar aí no nosso movimento de uma lei de médios para o Brasil. Acho que essa é uma grande tarefa que deveríamos todos somar força em torno desse objetivo. José Reinaldo, muito obrigada pelas informações. É isso aí, 2013 já começa com muita luta. Carla Santos para o Boletim Vermelho.